Alexa, hora de gravar. Tudo bem. Esse vídeo aqui não tem dica de fotografia, não tem tutorial de nada, não tem review de nenhum equipamento... Por que que eu tô com fone? Mas esse vídeo aqui é muito importante, muito importante mesmo, e dessa vez não tô fazendo piada. Isso aqui é um alerta pra você, isso foi um alerta pra mim, e eu queria poder te dar um conselho sobre coisas que aconteceram em 2021 comigo. Basicamente, eu virei um robô, e se você não tomar cuidado, você vai ser o próximo. Eu falei mais sobre isso no meu podcast, essa é a primeira vez que eu estou falando aqui no meu canal que eu tenho um podcast, tá? Tá no Spotify, link na descrição. Esse podcast lá eu falo sobre tudo da minha vida que eu não consigo falar aqui no canal. Então eu falo sobre todos os meus pensamentos, minhas opiniões, sem papas na língua nenhuma. O nome do podcast é Apelou Perdeu, que eu quero tratar de assuntos mais polêmicos ou com a minha visão de mundo sobre várias coisas de uma forma mais engraçada e de uma forma mais honesta. Então se você não conhece o meu podcast, tá aqui, Apelou Perdeu lá no Spotify, no Google Podcast, todo lugar aí, muito bom. No meu último episódio lá, eu falei que eu pifei, e esse vídeo aqui é basicamente um resuminho do que eu abordei com mais tempo lá nesse episódio de 30 minutos. Resumindo, o que aconteceu comigo foi que eu tive síndrome de Bourneau, de novo, eu pifei, eu parei, estagnei de verdade, não conseguia mais produzir nada por causa da minha ansiedade. Pra quem já conhece aqui o canal sabe que eu tenho um quadro depressivo muito ansioso e tal, e aí por conta da ansiedade eu desenvolvi tipo uma mini úlcera. Interessante. Então basicamente eu não podia comer nada que eu já passava muito mal, com muita dor, precisava ir no banheiro, sabe? E ficava tudo uma bosta, eu não podia ter 1% assim de crise de ansiedade, o que eu basicamente tenho 25 vezes ao dia, que eu passava extremamente muito mal. E aí eu emagreci por conta disso, eu não tava comendo né, obviamente porque senão eu passava mal, e eu já sou magro, então eu emagreci. E aí eu passei uns 2 meses nesse problema aí, tendo que lidar com produção de conteúdo, final de semestre na faculdade, problemas da vida, etc. Que coisa que ninguém aqui que tá assistindo esse vídeo quer saber. Resumindo, fui no gastro, passou uns remédios, consegui melhorar, e aí o principal, fui no psiquiatra, recitou umas droguinhas, e eu até tô um pouco mais lento, não sei se vocês estão percebendo, mas até eu falava mais rápido né, agora eu tô com o raciocínio um pouco mais lento, e eu tô tomando os remédios agora, que estão me ajudando muito, muito, muito mesmo. E eu quero falar sobre síndrome de Bourneau aqui rapidinho com vocês, e sobre essa nova era dos criadores de conteúdo. O que que a gente se submete a fazer? Porque a síndrome de Bourneau, ela é uma coisa que pode atacar qualquer pessoa, é um esgotamento profissional, é quando você não consegue fazer mais nada, é quando você pifa, sua saúde psíquica, sua saúde mental, vai pra sua saúde fisiológica também. Você começa a passar mal, independente de qualquer coisa que seja, as vezes as pessoas sentem dor, as vezes as pessoas criam úlcera, as vezes as pessoas emagrecem, tem várias coisas que acarretam uma síndrome de Bourneau, e você não consegue mais fazer nada. E pra quem trabalha com o que gosta, normalmente costuma ser um pouco workaholic né, viciado no trabalho, eu quero dar o meu melhor, porque é isso que eu gosto de fazer. Só que tem um limiar bem ali no meio entre produtividade e procrastinação, que eu acho que todo mundo precisava saber disso. Tem que ter um equilíbrio entre esses dois. Isso é basicamente o livro principal que eu quero escrever, depois que eu terminar a faculdade de Psicologia, que é o que a gente está acostumado hoje, é uma sociedade totalmente doente, focada em produtividade. Existem coaches em podcasts, existem muitas pessoas, muitas pessoas, sei lá, falando o tempo todo de como você pode ser mais produtivo, como você pode usar melhor o seu tempo, e deixar tudo melhor, mais otimizado pro seu trabalho, etc. Mas a gente não é um robô, velho, a gente não é uma máquina. Não dá pra você fazer tudo, não dá pra você estudar, cozinhar, passar, trabalhar, ter uma vida social, dormir 8 horas por noite. Isso é impossível, ninguém consegue fazer isso, velho. E o que a gente vê hoje no Instagram é isso, a vida de todo mundo é perfeita. A vida de todo mundo tá mostrando só o melhor. E a gente fica o tempo todo sendo bombardeado com informações de vidas perfeitas, de pessoas dando dicas sensacionais aí, sobre como você pode ter mais sucesso, como você pode ficar rico, milionário antes dos 30, etc. E isso não existe, velho. Caraca... Quando que a gente vai entender que isso não existe? A vida de ninguém assim é perfeita, velho. Ninguém. Eu já recomendei aqui pra vocês esse documentário Netflix, que se chama O Dilema das Redes Sociais. Recomendo você assistir bastante. E eu recentemente terminei de ler um livro agora... Cadê meu livro? Recentemente eu terminei de ler esse livro bem aqui, muito bom. 10 argumentos pra você deletar agora as suas redes sociais. Se você quiser comprar esse livro, o link tá aqui na descrição. Recomendo muito você ler esse daqui. Muito, muito. E se você quiser um quinto também, o link tá na descrição, tá? Esse daqui me ajuda demais a ler muitos livros aí por mês. Eu anotei aqui no meu bullet journal alguns pontos interessantes sobre esse filme, que também são destacados nesse documentário lá do Dilema das Redes Sociais. E uma coisa que eu quero falar aqui, que acho que é a mais importante... Olha só. Os algoritmos trabalham o tempo todo para moldar a sua mente pro padrão que elas querem. como você reage a notícias, como você compra as coisas, como você consome e produz conteúdos, como você faz todas essas coisas. O que dá engajamento e o que gera likes é o que inconscientemente procuramos fazer para receber as recompensas dopaminérgicas que as redes sociais proporcionam pra gente. Isso é muito legal, a gente estuda na faculdade, né? Sobre behaviorismo, Skinner, Jung, etc. Basicamente é isso. A gente ficou moldado para agir de uma forma que a gente receba mais likes, que a gente receba mais visualizações, que a gente receba mais engajamentos. Então a gente vai fazer uma trend que tá bombando. Então a gente vai fazer um tipo de vídeo que tá bombando. A gente vai produzir uma foto que tá bombando. Isso daqui não é só na fotografia, só que é qualquer âmbito profissional. Você vê que hoje toda profissão tem que estar na internet. Toda profissão tem que ter um meio digital ali. Então você vê médico fazendo TikTok, você vê médico fazendo dancinha, velho. Você vê todo mundo indo para o meio digital produzir conteúdo porque que tá bombando. Isso é muito perigoso porque isso muda a engrenagem, como é que a nossa cabeça funciona. E a gente perde aquele sentido, sabe, de fazer a coisa que gera, a coisa que tem qualidade, a coisa que é criativa, que tem uma ideia inovadora. E a gente passa a fazer a coisa que dá view. E não necessariamente essas duas coisas andam juntas. Na maioria das vezes o que dá view é uma coisa com conteúdo de qualidade bem merda. E aí eu virei essa pessoa, eu virei esse robô, sabe. Eu acordava, eu abria os meus olhos de manhã e eu já pensava, meu Deus, como é que eu posso fazer essa trend? Eu vivia alguma coisa na minha vida, qualquer coisa, uma situação legal, uma experiência boa com pessoas, etc. Eu falava, como é que eu posso transformar isso em conteúdo? Eu assistia um filme que eu amo cinema e eu pensava, cara, como é que eu posso transformar isso em conteúdo? E tudo tava sendo direcionado pra uma coisa. Tudo, tudo, tudo. E eu tava, caraca, velho. Sabe, você perde, assim, um pouco do sentido disso daqui. Qual que é o sentido disso daqui, velho? E aí por causa disso, eu juntava com coisas que eu ficava me comparando também com outras pessoas. E eu ficava muito mal da cabeça também, consequentemente mal do corpo. Porque quando a gente tá na internet, a gente não tá competindo com a galera da nossa cidade. A gente não tá competindo com o vizinho, a gente tá competindo com o mundo. A gente tá competindo com os maiores, maiores seja lá quem for no seu emprego aí. Se você faz direito, se você faz medicina, se você é balconista. Se você compete com o mundo inteiro hoje porque tá todo mundo na internet. E é isso, velho. É isso, a vida agora é uma grande competição em que a gente tem que fazer trend, em que a gente tem que fazer o que tá bombando pra gerar vio e consequentemente transformar isso em dinheiro pra gente viver. Sacas? E eu fiquei muito assim, sabe, velho? Porque, tipo, eu e você somos seres humanos criativos. Eu terminei de ler um livro excelente também. Qual foi o outro livro que eu li? Sobre criatividade. É sobre... quem escreveu foi o Edwin Katjum, que é o presidente da Pixar, sabe? Pixar, que faz Toy Story procurando Nemo. É um livro excelente, velho. Criatividade S.A. Qual é o nome? Superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. E uma coisa que ele fala aqui nesse livro, que é sensacional, eu até anotei aqui, que é a base pra criatividade acontecer. Qual foi? Eu anotei. Liberdade é a chave pra criatividade. A ausência de medo e a ausência de pressão faz as pessoas mais livres pra tentar algo novo e até errar. E do erro pode vir até algo bom e algo novo. E sempre virar um aprendizado. Isso aqui... Isso aqui é excelente, velho. Olha, outra coisa que eu anotei também. Não devemos ter medo do desconhecido, porque o desconhecido pode nos trazer inspiração e originalidade. Ir a lugares nunca antes vistos ou fazer coisas que não estamos acostumados a fazer nos leva a cozinhar ideias novas em situações não antes presenciadas. Olha como isso é pesado, velho. E você vê que hoje a gente tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo... Você vê, caraca, a originalidade em qualquer lugar eu não vejo mais. É muito raro a gente ver. E isso me fez dar um clique assim na minha cabeça pra o que que eu vou fazer a partir de agora com o que me foi dado. Com esse presente, sabe? Esse privilégio que é poder trabalhar com o que eu gosto, que é fotografia, videomaking, sabe? Música. Principalmente eu amo música. Pra quem não sabe, eu toco todos os instrumentos musicais quase, velho. Eu amo fazer música. Como é que eu posso juntar tudo isso e na minha cabeça fica um monte de ideia vindo o tempo todo, velho. Muita, muita, muita ideia. E eu... Caraca, eu não vou fazer isso. Ninguém vai ver. Não vai dar view. Por quê? Porque o que tá na trend é o que dá view. E eu decidi... Caraca, velho. Esse não é o caminho que eu quero levar pro meu canal em 2022. Sacas? Eu quero fazer conteúdos que me deem prazer. Eu quero fazer conteúdos que eu possa ter a liberdade pra ser original, pra ser criativo, pra colocar as minhas ideias, tirá-las do papel e colocar em prática. É isso que eu quero, velho. É usar da fotografia, é usar do videomaking, é usar da música pra criar um conteúdo legal pra vocês assistirem e que me dê prazer também de produzir. Sacas? Se você clicar lá no sobre do meu canal agora, que você vai ver a descrição, vai estar escrito lá. O que eu vivo, o que eu sinto, o que eu faço. E se eu puder expressar tudo isso através da fotografia, melhor ainda. E é isso. Como é que eu posso fazer um conteúdo que me dê prazer, sabe? Que eu me divirta fazendo, que vocês se divirtam assistindo. E não ficar preocupado... O vídeo tá em 4K? Tá bonitinho? Meu Deus, eu usei esse tipo de edição que tá bombando, sabe? Isso vai pra tudo. Isso vai até pra você. Resumindo, é isso. Sabe? Em 2022, eu quero produzir esse tipo de conteúdo. Que seja legal, que seja divertido, que eu gere uma conexão entre vocês. Sabe? E isso é um alerta também pra você, independente da área que você trabalha. Sabe? Eu sou tão surtudo, velho. Eu sou tão abençoado por Deus que eu posso trabalhar com algo que eu gosto. Que é fotografia, videomaking. E não é todo mundo que tem esse privilégio. E eu quero usar isso de uma forma boa. E em 2022, eu vou mudar um pouco do meu conteúdo basicamente a isso. Vai ter tutorial. Com certeza vai ter tutorial. Vai ter review. Vai ter sempre esse conteúdo que eu mostro aqui pra vocês. Mas vai ter um pouco mais de mim. Sabe? Da minha pessoa. De coisas que me dêem prazer. Vai ter mais de música. Vai ter mais de cinema. Vão ter mais vídeos temáticos, etc. Vai ter muito mais vlog. Muito mais vlog. E é isso que eu quero fazer. É isso que eu acho que é legal. Porque eu me divirto fazendo isso. E eu vejo pessoas que fazem isso. E eu acho muito legal. E é isso que eu quero fazer. Eu acho que é esse tipo de mentalidade que a gente tem que fazer a partir de agora. Em 2022, eu vou excluir o aplicativo do Instagram. O aplicativo do TikTok do meu celular. Porque eu vejo que isso é muito esquisito, velho. Lê esse livro que você vai ver o tanto que isso faz mal pra nossa saúde. Isso faz tanto mal pra nossa criatividade. Isso é horrível, velho. Isso é horrível. E tipo, sei lá, velho. Eu tô com 24 anos agora. Eu vivi um quarto da minha vida praticamente se eu viver até os 100. E sabe? Como é que eu vou viver os outros, velho? Quero fazer alguma coisa legal. Quero fazer uma coisa divertida que dê um sentido pra minha vida. E não ficar... Algoritmo, 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 algoritmo. Tem mais pra viver do que é isso. Então, esse é o meu conselho aí pra vocês. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. E... Fique com Deus. Não esquece de conferir lá meu podcast. Ele é muito ruim, tá? É só eu falando um monte de merda. Mas é tipo isso daqui. Meu podcast é tipo como se fosse um vídeo desse. E... Resumindo é isso aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você tiver gostado, tá? Desse vídeo. Compartilhar com alguém que você acha que isso aqui vai ajudar. E é isso aí. Até o próximo vídeo e... Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Não se esquece, tá? Que na ceia de Natal é o momento perfeito pra você falar em quem que você votou. Zura. Falamos.